Depois de dizer que não iria para a Expo Inter, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, confirmou a ida na noite passada. Essa visita é muito esperada pelo setor do Rio Grande do Sul, que aguarda por anúncios em relação à repatuação das dívidas. As informações direto de Esteio com a nossa repórter, Elisa Malicheschi. Representantes do agronegócio gaúcho ficaram frustrados quando o ministro Carlos Fávaro anunciou que não viria mais para a abertura oficial da Expo Inter por uma indisponibilidade de voo da FAB. Esse problema foi resolvido e conforme nós apuramos ainda na noite de ontem, o ministro confirmou essa vinda. Essa visita que é muito aguardada, já que devem vir anúncios para os produtores gaúchos atingidos pela catástrofe de maio. Isso porque grande parte dos problemas não foram contemplados pela medida provisória 1247, publicada no dia 31 de julho. Especialmente aqueles produtores de grande porte. Alguns aspectos, como a comprovação de ter perdido pelo menos 30% da produção, não ter acessado o Proagro e ter usado somente recursos com juros controlados, já que grande parte dos produtores usa recursos de juros livres, então todos eles estariam fora dessa medida. Ontem, entidades e cooperativas passaram a tarde em reunião com os ministérios para fazer adequações na normativa que deve ser enviada ao Conselho Monetário Nacional para adequar essa medida provisória para que ela contemple mais produtores. Esse final de semana ainda deve servir para mais ajustes, já que essa normativa deve ser enviada ao CNM na próxima terça-feira. Nós conversamos com exclusividade com o presidente das organizações cooperativas aqui do Rio Grande do Sul, que garantiu que os anúncios que o ministro fará hoje devem contemplar grande parte dos produtores que foram atingidos. Vamos acompanhar. Já conseguimos vislumbrar no horizonte uma solução de boa parte de todas as dificuldades dos produtores. Mas essas negociações ainda seguem, né? Independente desse anúncio, ainda tem coisas que precisam ser resolvidas para o produtor acessar os recursos para a safra, né? Exatamente. Tem percentuais que a gente tem que estar discutindo. A gente falou com o pessoal do Ministério da Fazenda. Estamos aguardando agora algumas solicitações que nós fizemos, que eles ficaram de estudar. Na chegada à Expo Inter, o ministro Carlos Fávalo falou com a imprensa sobre o deslocamento até a feira e sobre o que deve ser anunciado para auxílio dos produtores do Rio Grande do Sul. Mas não foi nenhum tipo de desprestígio, ao contrário, né? Foi uma dificuldade. Então, quando eu anunciei que não tinha como eu me deslocar para cá, tentei comprar passagem aérea, inclusive com o deputado Bongás, mas a gente tinha que ir em Florianópolis, veja, toda essa dificuldade que está passando todo o povo gaúcho para deslocamento, né? Vamos ajuste as melhorias que estão aguardadas para que as medidas, porque com o anúncio você vai encontrando as dificuldades na implementação. Isso tudo foi lapidado, está melhorado todas elas. Nós vamos fazer, após o evento agora, fazer um grande bate-papo de tirar dúvidas com os bancos, com os produtores, para que a gente possa alinhar e a operação seja o mais rápido possível.